Olá, boa tarde pra você. Pois é, e a gente começa o JL falando exatamente do 7 de setembro, né? 200 anos aí da independência e eu vou te mostrar um pouquinho. Gente, ó, muita gente na rua, as coisas começaram por volta de 9, 9 e meia da manhã. Vamos ver aí, porque o Igor ficou lá a manhã inteira e mostra pra gente um pouquinho aí desse dia 7 de setembro. Roda aí. O desfile começou pontualmente às 9 horas. Chefes de Estado de outros países também vieram para Brasília. Por volta das 9 e meia, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama desfilaram no carro e assinaram para o público. Esse é o primeiro desfile cívico-militar desde o início da pandemia. A celebração estava suspensa por conta do agravamento da crise sanitária. Neste ano, a comemoração é especial, porque marca os 200 anos da independência do Brasil. Eu gosto do ano bastante, isso aqui é pra gente garantir mais 200 anos de independência no nosso país. Para garantir a segurança, um forte esquema foi montado. 1.500 militares ficaram espalhados pela esplanada. Ô, Gabrielzinho, tem um clipe aí, acho que tem um clipe aí de um pouco da manhã, né? Um resumão do que aconteceu aí agora de manhã. Olha, você acompanha daqui a pouco, nós vamos ao vivo pra lá. Estamos tentando um sinal lá com o Vitor Gomes, que também acompanhou esse 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Olha aí, esquadrilha da fumaça, que sempre, né, todo 7 de setembro é um sucesso, né, pra criançada. O pessoal gosta muito, muita gente, né, de verde e amarelo foi hoje pra esplanada dos ministérios pra comemorar esses 200 anos da independência. Você viu aí, o desfile começou como o Igor falou agora há pouco, começou por volta de 9h30 da manhã. O presidente Bolsonaro chegou no Rolls Royce, né, depois desceu, falou com as pessoas. As pessoas, polícia militar ali, ainda, né, na esplanada dos ministérios. Daqui a pouco nós vamos mostrar como é que tá a saída desse pessoal daí. Por quê? A esplanada tá fechada, não é isso? E vai ficar fechada até todo mundo sair de lá, né? O pessoal embora, o desfile já acabou, o presidente já saiu de lá. Olha aí, ó, o pessoal passando agora, né, inclusive os carros, os tanques, que sempre representam as Forças Armadas. Vários colégios desfilaram hoje aí no 7 de setembro. O sol, pelo que eu vi, gente, parece que deu até uma... um tempinho, né? Deu ali uma estiadinha, né, que é aquele sol de matar, né, Gabrielzinho? Deu uma treguinha, hoje de manhã ficou um pouco mais fresco, né? O céu um pouco mais encoberto, mas a temperatura, você vai ver daqui a pouco, é... Pode chegar aí a 28 graus.